E aí que tu ficou lesionado e tal, tentei ver o lance da torcida, uma parte da pequena parte da torcida criticar e tudo mais. Mas cara, como é que foi a mídia sobre essa tua lesão específica aí? Tinha uma galera assim, porque assim, vocês que são jogadores de verdade, que estão ali vivendo o dia a dia e tal, a relação que existe com a mídia tradicional, ela é meio esquisita, né? A galera assim, não gosta muito de falar, os próprios clubes travam também, pô, não fala, não sei o que e tal. Sobre essa tua lesão aí, inventaram um caô ou foi um troço? Porque o grande problema é que quando não fala a verdade, né? Porque assim, pelo menos é como eu lido com a minha vida. Assim, quer falar de mim? Se você estiver falando a verdade, que eu vacilei em algum ponto, não sei o que, beleza. Agora, pô, mentira é sacanagem, né? Não, com certeza, isso aí é um assunto que a gente pode se aprofundar aqui mais daqui a pouco. Mas nessa questão da minha lesão, foi assim, teve uma parte da imprensa que, que meio que, cara, falar que gostou é muito forte, mas, assim, é, já foi, acabou. Entendi, acabou. É, isso eu vi, muitos gostam, acabou a carreira. Isso, acabou, vai voltar, vai se aposentar, acabou aqui no Flamengo, estava na hora mesmo, não sei o que, o time está bem, chegou outros jogadores aí, os outros jogadores têm que jogar. E eu estou falando de leve, teve um outro que foi mais forte, né, nas declarações, a ponto de falar assim, pô, agora que o time vai ficar bom mesmo, porque ele quebrou a perna, foi bom que quebrou a perna, foi nessa pegada, assim. E eu recebi prints mesmo de, 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 de postagens dessa forma. E, e aquilo, caramba, cara, machucava, só que eu falei, pô, não é por esse caminho que me tira, não. Se quer me tirar, se quer tentar me tirar, tenta tirar no amor, porque se tentar tirar no ódio, vai alguma coisa dentro de mim, assim, que vira um leão mesmo, cara. Eu falei, ah, é? É, então, fui juntando as situações negativas e positivas, a principal são as positivas. Eu estou falando de negativa aqui, mas o principal foi o abraço da minha esposa, foi o preparador físico, pô, que teve, foi meu irmão, estou com você aqui, eu passo o dia com você se precisar. O departamento médico, o Jorge Jesus, os meus amigos que estenderam a minha camisa lá no jogo, que vinham me visitar toda semana, vinham um, dois, três jogadores me visitar. Esse foi o principal, essa foi a raiz. Mas depois, esses que queriam no ódio me tirar, eu falei, ah, é? Então, foi um combustível a mais. E aí, cara, eu acabei fazendo coisas, tinha um momento que eu estava fazendo, treinando, e eu falei, cara, pra que que eu estou fazendo isso aqui? Me passava na cabeça também, ele falou, pô, será que eu estou maluco? Porque o doutor já falou que quatro, cinco meses, o jogo está aí daqui a pouco. Mas aí eu ajoelhava, orava, falava, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, grava, começa a gravar isso aí, começa a gravar e não sei o que, começamos a gravar e tudo. E aí, ia pro treino e o Jorge, o time bem pra caramba, ele me abraçava, como é que você está? Você está bem? Não sei o que, cabeça, está boa? Pô, o time voando, o cara sendo ovacionado e preocupado ali comigo. Então, tudo isso, eu falei, não, eu vou voltar, cara, eu vou voltar e aí peguei lá a data, falei com o doutor aqui, nesse jogo da semifinal aqui, eu vou voltar nesse jogo, doutor. Aí ele deu risada no começo, depois falou, cara, eu estou contigo, doutor Tanuli, estou contigo, vamos. Então, fiz tudo isso e no final, ter jogado, ter entrado naquela final, ter participado daquilo, foi a maior prova na minha vida de que, de que Deus, cara, ele tem um propósito em tudo, que a gente não vai entender, em alguns momentos você vai estar fazendo coisas sem entender, mas você mantendo uma postura, toda aquela situação acaba cooperando pro bem, porque aquilo, todos foram campeões ali, mas o que eu passei, o ensinamento que eu tive com tudo aquilo, foi algo que, você fala, pô, você quer passar de novo? Não, eu não quero, mas você queria ter tirado esse, pô, você queria ter, não ter machucado e jogado todos os jogos até a final da Libertadores? Não, eu não queria, não queria ter passado de novo, mas não, você está doido, cara? Assim, do mais profundo, assim, da minha alma, do meu coração mesmo, aquilo foi um ensinamento que valeu a pena a cada esforço. É, assim, isso é uma coisa que é muito importante, o Ronaldo falou a mesma coisa da lesão dele, né, de quanto ele cresceu como pessoa naquele período lá, e é que é esse negócio, né, quando você tem uma situação muito complicada, você vai sofrer, mas se você não aprender nada com isso, você sofreu à toa, né, porque você tem que evoluir, tem que aprender, né, então é muito importante, muito relevante.